Game Over E é com muita alegria que a gente anuncia mais uma vaga aqui no Game Over, que bacana aqui na nossa produtora Wave, nosso centro de produções, intergalácticos de entretenimento, lazer, diversão e coisas interessantes de vez em quando. Beleza, a primeira vaga que tinha na parte de edição de vídeo já foi completada e agora a vaga é na área de internet, na área de web designer, na área de redes sociais. Então se você é um cara que tem conhecimentos na área de internet, eu quero que você mande um currículo aqui pra gente. Pode mandar no produtora wav3 arroba gmail.com, que é a produtora Wave. Então produtora wav3 arroba gmail.com e manda o seu currículo. Bonitinho ali, um currículo em PDF ou um currículo em Word. Teve muito currículo, muitos votos que a gente recebeu, cara. Mas faz um negócio caprichadinho que a gente vai ver e vai entrar em contato com você. Não precisa ser o cara que faz site sensacional, ou nossa, eu sou o melhor construtor de site do planeta. Não, você tem que ter habilidade, você tem que ter ali uma aptidão pra fazer site. Mesmo você não sabe de tudo, a gente vai te ensinar e tem que ter conhecimentos nessa área. É importante mexer em Photoshop, é importante saber um pouquinho de HTML, é importante saber sobre redes sociais, principalmente Photoshop nessa área. Se souber de edição de vídeo, tá bacana, mas principalmente Photoshop. Então, a gente tá esperando o seu currículo no produtora wav3 arroba gmail.com pra completar mais essa vaga. Eu espero que você trabalhe com a gente. Game over. Game over.